Nós sempre fazemos aqui, eu sempre faço tutoriais que tem modelo ou coisa assim e realmente não dou muito moral para a seleção. Eu faço uma coisa bem rápida para acelerar e ser um tutorial mais curto que convide a pessoa a assistir tudo e tentar fazer. Mas hoje então eu vou mostrar uma maneira de se recortar o cabelo, por exemplo, utilizando os canais. Nesse aqui é fácil, bem fácil mesmo, mas mesmo assim, do modo normal que a gente conhece, seria um ano para selecionar isso aqui tudo e deletar. Então tem uma maneira bem fácil de fazer isso. É o seguinte, nós vamos então em canais e aqui o canal azul é sempre mais escuro, então é mais fácil de diferenciar o objeto do fundo. Bom, o que nós vamos fazer então? Eu vou duplicar esse canal, clicar e arrastar aqui para o penúltimo ícone aqui. Beleza? E eu quero inverter, eu quero que o fundo fique preto e ela fique branca, que o cabelo dela fique branco então. Então eu aperto Ctrl I, tá? Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar então aqui uma cor, o pincel da cor branca e vou pintar as áreas que eu quero que não apareçam na seleção. Então aqui ó, tem umas partes que são reflexos do cabelo dela, então não pode ficar transparente, tem que aparecer. E tem uns que são buracos mesmo, né? Que tem que aparecer o fundo, né? Ali. Então vamos tomar cuidado só para não apagar esses buraquinhos. Apaguei um. Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar aqui. O ombro. Beleza. Então assim, para destacar bem, a gente tem que deixar a parte que vai aparecer na seleção mais branca e o fundo mais preto. Então o que eu faço? Eu posso clicar aqui e pegar a sub-exposição, tá? Em um hardness maior aqui. E eu vou pintando para essas áreas sempre aparecerem aqui na seleção, tá? Ó, então já fica cada vez mais claro. Beleza? E o fundo não, o fundo não vai aparecer muito. Beleza. Então agora aperto Ctrl. Segurando o Ctrl, então eu clico aqui no azul, na cópia do azul. E vou lá em camada e simplesmente coloco uma máscara. Então ele fez a seleção, né? Desse jeito aqui, parece que não ficou muito bom. Mas eu vou importar aqui uma textura que a gente vai usar no tutorial. Olha só, vou colocar ela de fundo. Tá? E colocar a camada da mulher para cima. E olha lá. Ficou bom, né? Perfeito? Não, mas ficou bom. Então eu vou diminuir aqui. Vou colocar ela mais ou menos assim. Tá? Bom, vou colocar aqui uma layer de ajustes preto e branco. Vou diminuir aqui um pouco esse para ficar o rosto mais claro. Bom, beleza. É, o que mais? Tem aqui um pacote de brushes que vocês podem baixar aí, que eu vou usar agora aqui. Tá? Então eu vou criar uma camada aqui abaixo da camada da modelo. Vou pegar aqui um desses brushes. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, tá? Tá vendo aqui a camada de ajustes preto e branco? Vou segurar Alt, tá? E vou clicar para ela ficar aplicada somente a modelo, tá? Beleza. Então aqui nessa camada de baixo aqui, eu vou colocar algum desses brushes aqui, ó. Vou colocar na cor cinza claro, tá? Então deixa eu pegar e colocar aqui. Não é bem os brushes que eu queria não, mas... Ok. Para ficar melhor, então, eu vou pegar aqui na camada, tá? Bem aqui na camada mesmo. Vou pegar aqui um brush lá em cima. Igual a esse. Normal. E vou apagar aqui, ó. Colocar aqui com a cor preta, tá? Para ele apagar. E vamos deixar isso aqui soft. Ok? Beleza. Então, gente, nós temos aí a imagem de nébula, tá? Eu baixei, então, algumas nébulas. Coloquei para vocês usarem. Vamos colocar aqui embaixo dela aqui, ó. Embaixo da modelo. Vou clicar com o Alt pressionado de novo para habilitar o preto branco só para ela. Vamos colocar bem aqui. Bem assim, tá? Vamos colocar essa desse jeito. Essa daqui vou colocar do outro lado. Deixa eu fazer assim. Assim. Essa eu vou colocar aqui, mais ou menos. Beleza. Então, nós temos as três aí. Então, eu preciso esconder essas três nébulas, né? Então, vou selecionar essas duas camadas de cima aqui e apertar Ctrl E para unir as duas camadas, tá? O que eu vou fazer, então? Vou selecionar essas três camadas das nébulas agora. Vou em cada uma dessas camadas da nébula aqui. E vou... Aí, então, eu vou selecionar a mulher aqui, tá? Com Ctrl E vou aqui embaixo, ó. E vou clicar em máscara, tá? Ela desapareceu. Beleza. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou copiar essa máscara, ó. Vou selecionar de novo a mulher. Vou aqui embaixo. E aplicar máscara. De novo, selecioná-la e aplicar máscara também a outra nébula. Aí, então, você vai segurar Ctrl e clicar aqui em cima dela. E vai criar uma nova máscara, tá? Beleza. Então, aqui... Então, segura Ctrl nessa máscara aqui, então, tá? E clica. Aí sim, nós vamos começar a pintar. Tá? Então, vamos pintar aqui com a cor preta, tá? Ele vai ficar aplicado só nessa seleção mesmo. Do cabelo, tá? Podemos passar, então, para outro lugar. Como aqui, por exemplo. Aqui. Legal que o cabelo esteja tudo pintado com a cor das nébulas aqui para dar um efeito legal. Aí, gente. Você pode... Eu vou mostrar depois uma outra maneira de fazer isso também que fica legal também para caramba, tá? Com uma diferença aqui. Aí, já não tem muito trabalho mais, né? Então, o efeito praticamente é esse aqui. Aí, deixa eu habilitar de novo essas opções aqui embaixo, aqui atrás. Eu vou só colocar aqui um... mapa gradiente que vai ser qual? Esse aqui, ó. Esse. Vamos colocar, então, divisão. Aí, diminui a opacidade. E ainda, para dar um peso a mais, você pode colocar também um... o mapa degradê também. Só que dessa vez, preto e branco, tá? Aí, você coloca sobrepor. Aí, ele fica mais escuro. Mas, tudo com a... opacidade menor, tá? Então, gente. É isso. Ah, o que eu ia explicar para vocês para ficar diferente, né? Eu quase esqueci de mostrar isso. É o seguinte. Quando você colocar aqui só as nébulas, o que você pode fazer? Seleciona a nébula aqui, tá? E segura. Pega, por exemplo, a borracha. Fica aqui em rasterizar layer. Quando você for colocar ela, tá? E você vai fazer o seguinte, ó. Pega a dureza bem baixa. E... corta, por exemplo, a divisão. Aqui, ó. Corta a divisão. Tá? Então, isso vai dar uma opção diferente. Olha só. Vai ficar essas linhas aqui. Mas eu achei que essas linhas ficaram interessantes também. Tá? Então, tem essa opção também. Tá ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, coloque joinha aí embaixo. Tá? Coloque nos comentários. só vou colocar todos os arquivos pra você baixar e utilizar. Espero realmente que você tenha gostado. Ok? Um abração e até a próxima. Tchau.